Ando de snowboard há quatro anos. Snowboard faz uma sensação muito diferente, assim, só no snowboard você consegue ter essa sensação. O meu sonho no snowboard é descer uma lasca com muita neve fofa, só isso, botar pra baixo. Um snowboard duas vezes por ano, normalmente, quando eu não tô em aula. Eu pratico surf e skate. Eu pratico surf e skate.